O que mais tem de destaque na política nesta terça-feira? Nós temos agora um outro destaque também local, mas que vai para o âmbito nacional, meu caro Fernando, que é o deputado federal João Rodrigues, à esquerda, que continua detido na Papuda, em Brasília, ele que foi condenado a cinco anos e três meses por uma suposta irregularidade cometida lá há 20 anos atrás, quando o vice-prefeito de Pinhalzinho, município do Oeste Catarinense, quando exercia a prefeitura, ou exercia o cargo de prefeito. E aqui à direita, Ronaldo Lessa, deputado federal do PDT de Alagoas. É dele o relatório que será julgado, conforme informou agora há pouco o Leozinho Coelho, às duas e meia da tarde, em Brasília, o Conselho de Ética vai avaliar o relatório de Lessa, que pede a cassação do mandato de João Rodrigues. Portanto, tudo leva a crer que agora pode-se estar caminhando para um desenlace acerca do futuro político de João Rodrigues no que diz respeito ao mandato que ele completa, porque ele já está inelegível para disputar o pleito, vai cumprir uma pena, e agora teria o seu mandato cassado, se não renunciar antes. Pode também se antecipar e renunciar ao mandato. Elevação da carga tributária em Santa Catarina é uma discussão na Assembleia, mas parece que não está andando por lá. Mas, Fernando, e o dia antes desse assunto, nós temos só mais um outro assunto. Isso. Vamos lá, por favor. Telão. Michel Temer e Mauro Mariani. Por que isso? Nós falávamos aqui de Eduardo Moreira, pré-candidato. Hoje à noite, Michel Temer está reunindo no Palácio Alvorada todos os presidentes do MDB do país. Curiosamente, Mauro Mariani, que é o presidente aqui em Santa Catarina, não foi convidado. Detalhe, ele votou a favor da segunda denúncia contra Michel Temer, que pediu o afastamento do presidente e com o religionário. Talvez, por isso, tenha sido ignorado dessa reunião, numa sinalização clara que Michel Temer deve estar mesmo de olho em quem? Na candidatura, pré-candidatura de Eduardo Moreira no contexto PMDBista. Temos mais um telão antes do assunto da economia? Para encerrar, três progressistas, nenhum de Santa Catarina, mas é um partido que está completamente contaminado no contexto da Lava Jato. Ciro Nogueira, senador pelo Piauí, presidente nacional do PP, e Eduardo da Fonte, do PP de Pernambuco. Esses dois hoje sofreram um revés da Polícia Federal, autorizado pelo ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo, busca e apreensão no gabinete e na residência dos dois, para ver até que ponto eles estavam tentando obstruir a justiça no avanço da Operação Lava Jato. E o último aqui é o deputado também do PP do Paraná, Nelson Melrer, do Paraná, como eu disse. Hoje, uma das turmas do Supremo Tribunal Federal deverá colocar, deflagrar o processo de julgamento dele na Lava Jato. Vai ser o primeiro julgamento da Lava Jato, efetivamente, no Supremo Tribunal Federal em quatro anos.